Bom dia gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um daily vlog pra vocês, vocês vão me acompanhar no dia a dia Eu vou ficar a maioria do tempo em casa, por causa de um certo fator que eu já vou mostrar pra vocês Acho que agora é umas 10 horas por aí, eu levantei agora há pouco, me arrumei A primeira coisa que eu vou fazer, nem tomei café ainda, nem nada Eu vou gravar o vídeo pro canal, que vocês viram na terça Vou aproveitar que esse fator que me faz ficar em casa está calmo no momento E porque meu pai deu uma saída, minha mãe tá lá fora Então eu vou aproveitar que a casa tá mais quieta pra gravar o vídeo Apesar que tem alguém cortando grama aqui do lado, mas enfim, eu tenho que gravar já pra dar tempo de eu editar E vocês vão me acompanhando então Terminei de gravar o vídeo pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que fica Esse ano eu resolvi mudar o meu cenário Ano passado eu gravei todos os vídeos mais ou menos com essa estante de fundo E esse ano eu resolvi fazer com o meu computador e a minha mesa de fundo, né Quando eu gravo, é isso aqui que eu vejo Aqui embaixo eu deixo um gravador de áudio, microfone Ali o tripé onde vai a câmera e daí a luz pra iluminar bem de frente E do outro lado uma outra luz jogando pro teto pra dar mais uma iluminada Testei esse abajur aqui, gostei do resultado, vai ficar aí nos vídeos Ainda tem uma luz que sai de trás da TV É mais ou menos assim que eu monto os vídeos agora Quando eu tava gravando, aparecia um monte de notificação no meu celular E agora que eu lembrei que o André Pili, que inclusive eu falei dele nesse vídeo que eu gravei agora Ele ia fazer um vídeo divulgando alguns inscritos dele E eu vou ver agora se ele não falou de mim, porque muita gente começou a me seguir e comentar Não, eu vou ver no computador, peraí Peraí, peraí, peraí Essa câmera é muito pesada Não sei como é que o Casey vloga com esse treco Vamos ver se ele falou de mim A opinião sobre diversos... que merecem ganhar destaque E é isso que eu quero oferecer pra eles aqui, na verdade Então, em primeiro lugar a gente tem a Thaís e Anne com o vídeo Uma Noite Bom, a gente tem a Sté com esse vídeo Uma Noite A Sté, cara, eu dei uma vez nesse vídeo dela, né? E... não, não é a Sté, é a Thaís, desculpa Eu confundi os dois O André me indicou, estou emocionada Que nem vocês viram no último... por que eu tô tão vermelha? Peraí Melhorou No último vídeo que eu postei, eu falei que o canal do André era o que eu assistia Porque eu achava, tipo, o mais bem feito, melhor fotografia e tudo E, cara, ele me indicar, falar que meu vídeo tá bom Isso é um elogio muito, muito grande pra mim Que faz realmente me querer continuar e melhorar Sério, nossa Valeu, André Obrigada Que luz mais louca Gente, eu tava gravando e vendo as coisas do André e tal E já é 11h15 da manhã e eu não tomei nem café ainda Eu vou fazer um café E daí eu vou sentar e editar os vídeos E mostrar pra vocês o motivo de eu estar em casa hoje E aí Se inscreva no canal. Estou aqui acompanhando a repercussão da indicação do André para o meu vídeo. E nossa gente, uma repercussão muito grande. Estou muito feliz, tipo o meu celular não para de apitar com gente seguindo, falando ou comentando. Muito legal, cara. Agora eu fiz o meu cafezinho, já gravei o vídeo de hoje, tenho que editar. Acho que agora eu vou pegar meu computador e vou descer com ele lá embaixo. Para ficar lá embaixo com aquele detalhezinho que me faz ficar em casa. Eu já fiquei muito tempo aqui em cima, agora tenho que descer. Agora eu vou mostrar para vocês o motivo pelo qual eu tenho que ficar em casa hoje. Esse aqui é o motivo número 1, tem um pelo aqui, Luke. Vem cá, olha aqui. Eu não gosto de câmera. Esse é o meu cachorrinho, ele é o motivo número 1. E esse é o motivo número 2, essa é a Nina. Ela é a cachorrinha da minha prima e ela está aqui em casa enquanto a minha prima viaja. Oi Nina, oi, está com soninho? Ela deitou aqui na frente do computador, acho que ela vai trabalhar comigo. E esse aqui, ciumento, já está aqui esperando. Que look, você tem ciúme? Por que você tem ciúme da Nina? E o motivo pelo qual eu tenho que ficar em casa é porque esses dois são muito ciumentos um pouco. Então não dá para deixar ele sozinho e tal. Estou aqui editando um novo vídeo do canal. E a Nina está aqui nos fazendo companhia. E o Harry também. Gente, o tempo se passou. Hoje são 5 para 5 da tarde. Eu ainda não terminei de editar o vídeo do canal. Até que provavelmente terminar de noite. Porque no fim da tarde eu vou andar de bicicleta com um amigo meu. Mas eu parei agora para tomar um café de novo. Porque eu estou com fome. E só que daí eu lembrei que eu tenho uma tábuazinha de madeira aqui. Vou tentar fazer uma foto lá no meu quarto com essa tábua, café. E aqui é um bolinho que a minha avó que fez e mandou aqui para casa de chocolate com coco. Que está uma delícia. Então eu vou tomar meu café e fazer essa foto. Vou primeiro fazer a foto e mostrar para vocês. Ó, fiz mais ou menos essa montagem. E até uma luz aqui para dar uma iluminada. E eu não arrumei a cama ainda. Está tudo uma bagunça, está lá meu mal no pé. E eu adoro fazer montagens assim para o Instagram. Se vocês entrarem, aqui embaixo tem o link e olharem. Vocês vão ver que tem várias montagens assim. Eu olhei para a tela e não olhei para vocês, perdão. Mas entrem lá e dê uma olhada. Essa foto vai estar lá hoje. Gente, aconteceu um pequeno problema. Meu pedal caiu, saiu voando e não quer parar no lugar. Acho que eu vou ligar para minha mãe. Momento da verdade, gente. Vamos ver se vai cair o pedal ou não. Gente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu nessa pedalada. Meu pedal desrosqueou e a gente não conseguiu mais rosquear de volta. Aí eu tive que vir andando, empurrando a bicicleta com uma das pernas para conseguir chegar em casa. Eu já tomei banho e tal e agora eu vou jantar. Mas janta bem leve só iogurte, banana e granola porque eu não estou com muita fome. Agora eu só vou terminar de editar o vídeo que no caso vocês viram na terça e vou dormir. Então já encerro por aqui. Eu queria agradecer as novas pessoas que estão se inscrevendo. Muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando do canal. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, dá um bom e velho like ali embaixo para eu saber. E se inscrevam no canal para ver mais vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus